E what are you? Good morning! Meu vereador, Domingos de Camerito, tá bom? Gente, eu tô aqui na Cebola Oliveira, tá? Trabalhando a todo vapor aqui no galpão. Quero mandar um beijo pra todos eles. E ali já está carregando a Cebola Oliveira, ó. Vai ser distribuída pra algum lugar do Brasil. Vocês, donos de supermercado, quitanda, vocês querem comprar diretamente daqui do galpão da fábrica da Cebola Oliveira? É só você vir na estrada, indo pra Nove Guira, ó. Estão ali distribuindo a Cebola, os caminhoneiros. A Nove Guira fica sentindo pra lá, ó. Tá bom? Um beijo pra todo mundo, Nove Guira. Então, gente, no vídeo passado, Xandinho Lacração, vai ventar um pouco, porque aqui é muito aberto, tá bom? E agradecer a Deus pelas minhas orações, porque hoje caiu uma chuva básica. Não foi aquela chuva, mas amém. Já foi um sinal da paz de Deus que ele ouviu minha oração. Olha lá, distribuindo, ó. Alain, quero agradecer. Um beijo, Alain! Um beijo pra tua esposa! Olha lá, gente boa, Alain! Então, assim, eu tinha falado no outro vídeo, eu vou ser bem rápido sobre isso, pra vocês entenderem sobre a minha vida, profissional como professor, que eu já estou aí no município, há 15 anos, né? pela gestão do meu prefeito, Renaldinho. Gente, é o seguinte, então, eu iniciei minha idade como professor, e numa época, eu fui dar aula pra uma professora, professora Cláudia, um beijo, meu amor, lá em Nove Guira. Então, eu iniciei como professor de língua inglesa, lá em Nove Guira. E aí, eu estava fazendo um curso de biologia, ciências biológicas, lá na UNEB. Um beijo para a Joineide! Bel! Beijo! Obrigado aos professores, coordenadores, porque são todos doutores lá também, né? Na UNEB, toda a coordenação. E aí, eu estava numa aula com uma disciplina na UNEB, já era no terceiro trimestre, não, era no segundo trimestre. E aí, aquela professora doutorada, todo mundo da turma falava, ai, o Alexandre, que ele sabe falar inglês. Aí, justo aquele dia, a professora colocou um filme no Data Show, e ela me perguntou, né? Eu, como professor, acho que ela estava me testando para ver se eu sabia mesmo inglês. Aí, ela falou assim, Alexandre, o que é esse filme que está falando? Estava tudo em inglês. Aí, eu falei assim, esse filme está relatando sobre os fatos irreais que aconteceu com a pessoa, né? Ela olha muito bem, é isso mesmo. me elogiou na frente de todo mundo, uma doutora, professora doutorada. E aí, depois, então, nós íamos num lugar perto da UNEB, aqui em Esquixique, lanchar no intervalo. Porém, ali mora uma senhora e ela tinha um neto, o neto dela estava matriculado em uma dessas escolas particulares aqui em Esquixique. e aí, ela ficou sabendo, então, que eu era professor de língua inglesa e o que ela fez? Ela entrou em contato comigo, ela me chamou, ela falou, Alexandre, eu tenho um neto, está muito ruim. Na escola, não entra nada em inglês na mente desse menino. e cada prova de recuperação para ele fazer, na época, era R$50,00 para fazer uma prova de recuperação, uma escola particular. Eu não sei quanto que está agora. E aí, que ela me contratou para me dar aula particular para o neto dela, reforço, aqui nós falamos banca. E aí, uma vez na quarta-feira, eu ia lá dar reforço escolar. Era uma hora, minha mãe, né? Eu e o neto dela. Ele era, tinha, acredito, naquela época, acho que uns 11 anos. Ele estava no quinto ano. Tá. E aí, gente, ele já tinha perdido, então ele não, no primeiro trimestre dele, ele estava com zero, lá nota muito baixa. E tem uma quantidade de pontos para o aluno passar. Como na rede municipal aqui onde eu trabalho, o aluno tem que passar com 15 pontos. Porém, tem muitos que não conseguem. e aí, eu comecei então, eu falei, olha, você vai ter que largar celular, você vai parar de jogar esse bendito do Free Fire, porque está na época do Free Fire ainda. E aí, então, eu sentava com ele e eu comecei então a ensinar o neto dessa senhora e ela me pagava então por mês um valor. E aí, gente, o menino tinha que passar. Sabe? E aí, de tudo isso, resumindo tudo, aí no primeiro, no segundo trimestre, ele conseguiu tirar uma nota acima daquilo que ele estava abaixo. Se ele tirou, um exemplo, ele fechou o primeiro trimestre com três pontos, inglês. no segundo trimestre, ele já fechou com oito, nove pontos. Aí, quando a avó dele me falou, falou assim, Alexandre, Xande, ele conseguiu tirar uma nota superior àquela que eles tinham perdido, porque para ele já estava perdido, mano, sabe? E o pai que matricula um filho numa escola particular, o pai gastando ali a mensalidade, porque é muito caro uma mensalidade na escola particular, você que é pai, você que é mãe, sabe? E aí, tá, aí ela falou assim, Xande, eu quero que você continua dando reforço escolar para o meu neto. Falei, tudo bem, vamos lá. Gente, eu comecei continuando, né, o trimestre, né? E eu fazendo meus cursos na UNEB, que era de sexta a sábado e domingo, entrava oito horas da manhã e nós saíamos às dezoito horas. e aí, eu continuando, continuando, ensinando menino, ensinando menino. Gente, para a vó era impossível. No terceiro trimestre, ele também tirou uma nota superior a oito pontos. Eu me sentia assim, tão privilegiado, eu me sentia assim, tão, né, feliz que ele conseguiu. Gente, e eu ensinava mesmo, como eu ensino até hoje na escola. Ontem eu estava na Secretaria de Educação, uma ex-aluna minha, um beijo, querida, ela mora hoje, chique, chique, e ela me elogiou na frente, lá dos funcionários da Secretaria de Educação. Ela me abraçou e ela falou, o meu melhor professor que eu tive em língua inglesa, quando ela estudava no Damasio, lá na comunidade da Boa Vista. Gente, meus olhos, começou a lacrimejar. Quase eu chorei de emoção com aquilo, um aluno falar aquilo. E aí, gente, no decorrer do tempo, então, o menino que já estava perdido, que ele tinha que passar, quando chegou no final do ano, ele conseguiu as notas com a minha ajuda, como professor particular, que eu ia toda quarta-feira na casa dele e dar aula para ele. e hoje, né, eu não sei onde ele está, eu acredito que ele está em Salvador, eu acredito também, eu, eu não sei se ele está fazendo a faculdade ou ele já se formou, vou me formar com a avó dele, o que aconteceu com ele, ele era uma criança de 11 anos, hoje ele já está, acredito, adulto. eu vou passar lá depois e vou perguntar e vou falar para vocês o que aconteceu com aquele meu aluno que eu dava aula particular na casa dele, porque vocês precisam saber disso, porque eu não minto, não engano, não faço nada, eu não quero me mostrar para nada. então assim, ser professor é você amar sua profissão, se importar com o aprendizado do seu aluno em sala de aula, sabe, porque assim, quando você ensina com amor, quando você encontrar um aluno, aonde quer que você esteja, ele vai lembrar, vai marcar na vida dele, né, vai falar, ah, ela foi minha professora, ele foi meu professor, né, e vai te elogiar, né, então eu me senti muito, assim, privilegiado em saber também da minha ex-aluna que era do nono ano, sabe, eu me senti muito feliz, gente, ontem, me senti mesmo, né, assim, só Deus, eu sempre estou orando a Deus, para Deus me capacitar, para Deus me dar sabedoria, né, para mim, quando eu entrar em sala de aula, e é muito gratificante, gente, você semear aquela, aquela semente nesses jovens, né, é tão bom, depois que você tenha o reconhecimento, é ótimo, mano, você ouvir a boca de um aluno falar, o meu melhor professor que passou na minha vida, hoje ela está, essa minha ex-aluna, também, hoje ela está estudando aqui, na cidade de Kixique, nós falamos sede, mas ela está continuando, os teus estudos aí, então, a todos os alunos, que já passou na minha, assim, que fez parte da minha história como professor, sem vocês, alunos, nós professores, não somos nada, minha gratidão a todos vocês, que um dia fez parte da minha história como educador aqui na cidade de Kixique, que eles sabem como eu sou em sala de aula, educado, carismático, sempre eu falo, minha aula passa super rápido, e ontem eu estava questionando na secretaria, eu falei, a minha aula é tão rápida, porque não me deram duas aulas consecutivas, né, mas faz parte da vida é assim mesmo, né, então é isso, mano, sabe, meus amores, é, reconhecimento é tudo, e eu vou passar lá na casa do menino, que estudava na escola particular, o que aconteceu com ele, e no próximo vídeo, Xandinho Lacração vai falar para vocês, tá bom, e vamos contar minhas histórias, minhas experiências como educador que eu sou aqui na cidade, tá bom, e uma mãe me procurou ontem no vídeo, você viu, eu quero que você dá banca, reforço escolar para o meu filho do primeiro ano, eis-me aqui senhor, estou aqui para alfabetizar, para ensinar, porque tem muitos alunos aí gente, nas escolas, também, que não sabe ler, não sabe contas, sabe, você mãe que queira, você me paga, eu vou te ensinar o teu filho, e ele vai tirar umas notas muito boas, porque eu sou um professor muito dedicado, tá bom, quem me conhece sabe disso, tá meus amores, e foi essa a experiência, tá bom, ai ai, é muito bom, olha a cebola aqui gente, plantada, tá bom, amor, então foi isso que aconteceu, um beijo, compartilha, gente, mas é cebola, olha, ainda tem um bocado para cá, uma de cebola gente, olha, boazinha, cebola está aqui, tá bom amores, um beijo, e até o próximo vídeo com o Xandinho na criação, olha gente, mas é cebola, olha o tamanho dessa, boazinha, deixa eu botar aqui, tudo boa cebola, e é isso, tá, beijo, até o próximo vídeo com o Xandinho, e aí, a però, o idioma, Tchau, tchau.